O primeiro gol saiu logo no primeiro minuto de jogo. Neném Ribeiro abriu o placar para o Galo nesse chute de longe. Com muita velocidade e troca de passes, o time da casa empatou cinco minutos depois. E em menos de um minuto, Neném Ribeiro colocou novamente o Galo à frente do placar em um chute do meio da quadra. Final 2 a 1 no primeiro tempo. No segundo, o time do Sudoeste marcou dois gols com Paulo Felipe. Aos 25 e 35 segundos. No final, a arbitragem marcou esse pênalti a favor do time da casa, mas o Willian defendeu. Logo depois, Gustavo diminuiu. E faltando menos de dois minutos para o término, Thierry marcou o terceiro do São José. E para fechar o placar, Anderson Negão roubou a bola e marcou o quinto do time sudoestino. Final 5 a 3 Galo. Com a vitória, o dois vizinhos mantém-se na quarta colocação e chega a 25 pontos em 14 jogos. Faltando um jogo para o fim da primeira fase.